Oi meus amores, no vídeo de hoje, gente, eu vou levar minha mãe pra fazer com o vídeo do mês pra ela, tá bom? Vai eu, minha mãe, a Rida, o Lili tá trabalhando, mas não vai, só mais três e é isso, gente, eu vou buscar elas agora lá na Ocidental, um pouquinho longe, uns 20 minutos de carro Mas eu vou lá buscar elas, levar elas no mercado aqui, perto de casa, que tá tendo muita promoção E vamos embora, gente, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e vamos embora Gente, tô indo com esse vestidinho aqui, longo, se vocês estão conseguindo ver, ele é muito lindo, azul, que eu comprei ontem, ai, nenhuma vez, gente, tô indo assim mesmo com ele Vamos fechar aqui a porta, pegar a chave do carro Nossa, a gente tá tendo construção aqui no meu condomínio, ali, ó Aí tá só o barulho, todo dia ela corre com barulho diferente, sério Enfim, vamos lá, né? Vamos ver mais detalhes dele, gente, ele é muito lindinho, olha só esse vestido azul, cara Ele vai até lá no chão mesmo, nossa, ele é muito lindo Ele tem essa abertura aqui na frente que eu não entendi, mas acho que é pra deixar a perna assim de vez em quando, né? Não sei Ai, gente, tô muito feliz com esse vestido, olha que lindo, meu Deus, ele é muito lindo Cheguei aqui na minha mãe, deixa eu abaixar aqui o volume da rádio Tô esperando minha mãe vir, minha mãe e meu irmão Enfim, gente, passei, comprei isso aqui, o suspiro Só pra ficar comendo aqui mesmo só Comprei um absorvente também, porque eu tô naqueles dias, né? Pô, acho que era pra eu ter comprado no mercado, será que é mais barato? Aqui tá R$7,50 o absorvente De 16 unidades Aí, vamos ver como é que tá lá no mercado, né? Olha se vem com os cabelos cacheados, olha Abre aí, mulher, essa botega aí Vamos cortar uma bagunça, gente, meu Deus Eu vou tirar uma selfie Tá pegando? Não Chegamos aqui no mercado Costa Aqui tem um açaí do lado, mas a gente vai nesse aqui hoje, no Costa Porque eu vi que tem muita promoção nesse aqui hoje, no Store lá Então a gente vai nesse Fiquei, Fiquei Fiquei, Fiquei 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 Gente, aqui nesse mercado tá cheio de promoção Cara, tudo tem promoção Olha aquele leite lá da Kitnet Ele tá R$3,99 Tá barato, porque esse leite quer o quê? Quatro e pouco, cinco, né? Ó, o sabão em pó Nossa, eu vou vir fazer compras só aqui agora E a minha mãe pegou isso aqui É papai higiênico, cuscuz Leite condensado, creme de leite, feijão Barra de sabão Bombril e sabão em pó Só isso aí, até agora Fiz, Fiz Por enquanto, minha mãe pegou cartela de ovo Macarrão, parafuso Isso aqui é a cara dela Isso aqui só lembra de escola A tia fazia isso aqui, né? Opa, a janta Opa, a janta, ó O lanche da escola Farinha Essa farinha aqui é a cara dela também Farinha Pegou essa marca aqui de arroz Que eu nunca nem vi Parece que é nova também Sal Isso aqui para lavar a louça E é isso, tá ficando assim, gente Rassão para os gatos Ferra para os gatos, para a sala de xixi Para ir fazer o cocô deles, né? E danone, iogurte A gente está vendo muita promoção Olha só Bebida láctea Esse aqui está a 5 reais Legal, né? Assim Tem muita promoção aqui Esse aqui é o meu danone preferido Eu comprei um desse aqui, ó Vou ter lá para a minha casa, gente Eu tomo desse aqui sozinha Em um dia Cara, ele é muito bom Quem gosta, comenta aí O danone do solzinho é o meu preferido Ela está pegando aqui biscoitos Essa aqui é para rir Meu Deus, meu Deus Meu Deus, que vergonha Essa câmera deve estar vendo isso aqui E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, esse creme aqui A cara dessas duas Elas só usam esse creme aqui, ó Divino potão Melhor, gente Quando eu tinha cabelo cachado Eu usava ele também Eu lembro que ele é muito bom Cheiroso É barato Minha mãe só usa ele, ó E a Rirer também A Rirer está de chapinha Mas o cabelo dela é cachadão Igual da minha mãe Eu acho que duas semanas Eu acho que duas semanas Toda que a pessoa já vinha Duas semanas Que eu estou vendo aqui Ela vai me lavar mais Minha mãe está vendo aqui um Dove Essa marca aqui também é muito boa O Treceme Eu já usei Só que eu não uso mais hoje, não Eu uso o Dora, né Mas dizem que esse creme é muito bom E eu acredito que seja ainda, né Nossa, as vezes a pessoa não tem que ir Descuta aí, ó Oi Gente, o total de tudo dessa compra Deu R$544,00 Deu esse aqui tudo Eu achei que o preço compensou, né R$544,00 Agora eu vou pagar aqui Gente, foi isso, ó Tá pago R$544,00 que deu Gente Mãe, mãe, mas não tá bom Tipo, o valor pra esse carrinho cheio Olha só Só porque aqui compensou muito Tem caixa ali Ah, pegar as caixas Porque a Hillary vai morar sozinha Minha É, eu vou pegar logo as caixas Já botou no carro Pra quem não sabe A Hillary vai morar sozinha Já tá com a kitnet Já pegou a chave ontem Ela já está com a chave Ela vai começar a gravar pro canal, tá, gente Então, é isso Mãe ajudando, gente Pra Fia começar a morar sozinha Olha, pegando as caixas pra Fia Olha o tanto de caixa que tem aqui, véi Meu Deus Tem mais ali, ó Também Pegamos aqui um bocado de caixa Pra minha irmã Deixa eu abrir aqui o porta-mala Tamo vendo aqui Se vai caber essas caixas aqui no porta-mala Mas é só abrir as caixas Ela abriu algo Não, mas eu vi ela abrindo um monte de caixa O que você acha desse mesmo? Esse cabelo do Elidio de vídeo Olha, gente Os cabelos do Elidio Que a gente vai gravar vídeo, né Desse jeito Meu Deus, a peruca E é isso, meus amores Olha o tanto de caixa aí Bora, fecha aí Gente, foi isso Agora eu vou deixar elas na casa delas Agora, como é que vamos colocar isso aqui? Não sei, lá dentro, né? Porque o porta-mala tá cheio de caixa Mas vamos dar um jeito aqui Gente, minha mãe quis colocar tudo aqui na frente, né? Ela que quis A gente falou que ia colocar no porta-mala Mas ela não quis Porta-mala tá cheio de caixa, mulher Tá cheio de caixa O Elidio tá levando aqui um monte de coisinha Olha só Tem caixa aqui também Vamos agora de Danoninho Agora a gente já vai ir, né? Vou deixar elas lá Ajudar elas a deixar isso aqui lá dentro E partiu fazer outro vídeo Porque eu tenho que pegar um bolo daqui a pouco Porque eu bati 300 mil seguidores lá no Instagram E a uma de fazer um bolo Aí o bolo tá pronto Aí agora eu já tenho que ir Chegamos aqui na minha mãe Vou ver o Apolinho Pegar aqui as coisas Vai todo mundo ajudar aqui a pegar as coisas Gente, 500 reais Ela comprou tipo tudo Leite, arroz Porque ela comprou tudo Que tava precisando mesmo, né? Necessário Tem mais coisas ali atrás O Herod tá aqui Mandando a Daninha Gente, então é isso Já deixei aqui as coisas aqui dentro Beite, tem mais coisa ali na sala E olha quem tá aqui O Apolo e o irmãozinho dele O amiguinho dele É, Apolo Menina, mamãe Tem outro aqui que já sofreu um acidente Que ele tem uma boquinha assim Vai assim mesmo Eu tomo de fralda Né, Apolo? É gostoso Os amiguinho dele, olha Aqui ele fica de boa Pula Tava lá fora, lá no sol Uns amiguinho E aí, Bob Olha Como é que é idêntico Parece um com o outro Gente, então é isso Eu fico muito feliz em poder ajudar Assim a minha família Tô ajudando a minha mãe com essas compras Ontem eu fiz um pix É... Pro meu pai, né? De 4 mil reais Do valor da pia de mármore Eu falei assim Eu falei pra ele Pai, eu vou te dar um presente Eu vou fazer a sua pia de mármore É que eu vou pagar Aí ele fez o orçamento Ficou 4 mil e 300 A pia de mármore É... A cozinha dele é bem grande Então ele vai ficar Vai fazer a pia bem grande assim De mármore, sabe? Tipo um L E só eu sou muito grata Primeiramente a Deus, né? E segundo vocês Que estão me ajudando Todos os dias aqui me assistindo Dando like no vídeo Isso me ajuda muito E aí eu consigo ajudar Minha família com isso Né? Com o dinheirinho aqui do YouTube Aí eu ontem fiz o pix Com meu pai Ele já até Já até Fez o pagamento da mármore E já vai fazer a mármore E quando a mármore estiver pronta Eu vou lá gravar pra vocês O antes e o depois Pra vocês verem Como é que vai ficar a mármore dele E hoje vim aqui A ajudar minha mãe na Nossa, tá sem cachorro A ajudar minha mãe nas compras E é isso Vou finalizar o vídeo por aqui E é isso, gente Se você gostou do vídeo Deixa o like, tá bom? Minha mãe está ali Tá esperando não sei o que Ela vai fechar o portão Deixa o like Se inscreve aqui no canal Vem cá, mãe Porra Mãe Batei no meu olho Pra finalizar o vídeo Batei no meu olho Pode ver no vídeo Bateu Ok E que Eu não vi Então é isso, gente Deixa o like Se inscreve no canal Foi esse vídeo de hoje Um beijão E até o próximo vídeo